Por que você partiu sem me dizer adeus? Eu juro que chorei sem os carinhos teus Esta saudade é triste, muito me maltrata Você foi ingrato, meu fim é o dia seu Perambulando eu vivo, sem um recinho de amor Só caminho da mania roubou minha alegria Aquele traidor Se pelo mundo enxergar Teu grande erro em voltar Vem viver junto comigo Aqui é teu abrigo Eu sei perdoar Vem viver junto comigo Aqui é teu abrigo Eu sei perdoar Perambulando eu vivo Sem um recinho de amor Só caminho da mania Roubou minha alegria Aquele traidor Se pelo mundo enxergar Teu grande erro em voltar Vem viver junto comigo Aqui é teu abrigo Eu sei perdoar Vem viver junto comigo Aqui é teu abrigo Eu sei perdoar Aqui é teu abrigo Obrigado.